Da Marielle. Eu não sei se já... O tráfico tem ligações? Não, isso aí é... Ó, eu não sei em que pé tá, que eu não tenho lido mais. Mas quando chegar você vai lembrar do que eu estava te falando hoje. 100% de certeza que quem está envolvido no crime da Marielle é miliciano e polícia. 100% de certeza.